Vamos agora para esse acontecimento aqui que entristeceu todos nós, a história do menino Arthur Luiz, que ontem veio aí perder a sua vida, dois anos de idade, natural da cidade de Demerval Lobão, estava aqui em Teresina para fazer alguns exames, infelizmente uma fatalidade ou uma tragédia anunciada aconteceu ali no bairro Santo Antônio, na zona sul de Teresina. Os familiares do Arthur Luiz, de dois anos de idade, que morreu eletrocutado na noite da última terça-feira, dia 26, ele estava brincando com os amigos em frente a um depósito de gás, tocou em um fio elétrico de uma placa de iluminação e lá sofreu uma descarga elétrica, foi socorrido, porém não reagiu, socorrido ali por populares. Os familiares e amigos se reuniram ali diante do local da tragédia, em um protesto na tarde de ontem, que o Francisco Filho esteve lá e eu quero mostrar para vocês agora aqui na telinha do Rota do Dia. Espere para geral, Fabrício. O pequeno Arthur Luiz, de dois anos de idade, foi sepultado no final da tarde dessa quarta-feira, dia 27, no cemitério Santa Cruz, zona sul de Teresina. A criança morreu após receber uma descarga elétrica nessa placa de uma empresa de botijões de gás de cozinha. Arthur teria tocado em um fio elétrico. Ele ainda foi levado para o hospital, mas acabou não resistindo. Ele veio visitar a vó dele, veio visitar a bisazinha dele, a mãe dele viu tudo dali. Aqui os fios foram retirados, né? Foram, foram. Foram o local do crime. Eles tentaram apagar, mas está tudo registrado. A gente conseguiu tirar foto antes. Não, até agora a empresa não teve nenhum contato com a família. Isso é o que nós estamos mais indignados. E a empresa até agora não se manifestou. Não mantou nem um representante legal, um gerente, um advogado. Não, hoje pela manhã, eu passei a manhã sentada naquela calçada, vi na hora que o advogado saiu e perguntei para ele, Moço, o que é que vão falar? Vão entrar em contato com a família? Ele foi muito frio e falou assim, foi uma fatalidade para os dois lados, mas o nosso foi pior porque houve perca. E para eles não foi, porque aí já estavam com mais de mês. Arthur Luiz morava no município de Demerval Lobão, mas sempre visitava os parentes na rua Pindaré, no bairro Santo Antônio, zona sul de Teresina. Na frente do depósito de botijões, familiares e parentes realizaram uma manifestação exigindo justiça pela morte da criança. Aí não é fatalidade, foi criminalidade. O proprietário já falou com vocês? O que eu falo foi com ninguém, deu nem satisfação. Continua fechado aqui? Continua fechado, trabalhou até ainda agora. Trabalhou até ainda agora. Não tem 40 minutos que fechou. Sentimento. Alguém zoou no ouvido deles que ia ter uma manifestação. Fecharam cedo, só fechou nove da noite. Hoje vem mais cedo. Essa foi a última vez que eu vi o meu sobrinho, foi esse horário. A última vez que eu vi ele. Ele me abraçou, ele me brinhou lá em casa. Me chamou de giro, me veio para cá brincar. Foi a última vez que eu vi o meu sobrinho. Eles estavam me brigando, tinham um irresponsável aqui dentro, porque eles me pedindo para a criança sair. Eu tinha que estar dando choque aí, eu tinha pedido para a criança sair e brincar em outro lugar. De acordo com familiares, cerca de dez crianças, inclusive o pequeno Arthur, brincavam aqui no local onde ele acabou sofrendo a descarga elétrica. Aqui comigo, o senhor Tobias Chiminis, ele que é avô do pequeno Arthur e vai contar mais ou menos o que teria acontecido. Seu Tobias, aqui é o local onde o seu neto sofreu a descarga, certo? Foi aqui. E aqui também tinha eletricidade. Está aqui até a prova do FII. Tudo foi arrancado. Foi tudo arrancado. O FII vinha dali, aí descia aqui e vinha para cá. Estou disposto, estou disposto. E a gente tinha uma emenda do FII aqui ainda. Aí essa ponta bem aqui, ela está só feita, não está isolada. Está entendendo? Só está isolada, não está isolada. Estava disposto. Deste lado de cá também estava disposto. Nesse exato momento tem algum funcionário aqui no local? Tinha, tinha um pessoal trabalhando aqui. Tinha um bocadinho de gente trabalhando na área dele, trabalhando normalmente. Mal. Mas nós que viu que o menino tomou um choque aí, ó. Aberou. Um vazio muito grande, né? É um sentimento assim que a gente não deseja para ninguém. Perder assim o ente querido de uma forma tão banal, né? Negligência. Porque estavam aí os fios expostos. Então podia ser qualquer pessoa. Mas Deus escolheu o Arthur. Até o fechamento do nosso material, ninguém da empresa havia se manifestado ou procurado a família. Faz pra cá, Fabrício, pra essa câmera aqui. Gente, olha. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu quero nesse momento dar um destaque pra falta de respeito dessa empresa para com a família desse garotinho aí que já não está mais entre nós. era pra no mínimo ter fechado a empresa parado aquele serviço ali pelo menos pelo menos pelo aquele dia pelo aquele momento no qual a família ali todos com esse sentimento de perda uma criança de dois anos de idade que é a alegria da casa que é a alegria do lar que é a alegria da família Dois anos de idade a criança está ali começando nem a se descobrir a expressão não é essa mas todo dia é algo de novo é uma novidade é um sorriso é uma gargalhada é uma atitude é uma pequena palavra que às vezes a gente jamais pensa que aquela palavra vai sair da boca daquela criança e ali se torna engraçada eu posso até dizer que uma criança dessa purifica o lar purifica a família eu tenho certeza que o dono desse desse depósito de gás se ele não tem filha não tem filho ele ainda vai ter pelo sentimento que os colaboradores aí expressaram no dia do ocorrido parece que ninguém tem filho parece que ninguém tem sobrinho parece que nem tem nem nunca tiveram e a gente sabe que não é assim relacionado a quem tem culpa e a quem não tem não sou eu que vou dizer a perícia porém a culpa aí é visível pelo outro lado segundo uma pessoa entrevistada aí da família o proprietário do depósito de gás se manifesta dizendo que está dando todo apoio à família e a família vem ao público dizer que nunca houve que não houve de forma alguma nenhuma atenção a começar da falta de respeito com o estabelecimento funcionando como se nada tivesse acontecido como é que se faz uma obra dessa natureza aí e não se isola os cabos minha gente olha aí e depois do acontecido foram lá cortaram que eu acho que é um outro crime que é mais um crime aí que cometeram porque não poderia ter feito isso antes da perícia ir lá no local não você vai e fica aqui gente a nossa indignação nossos pesos a família que Deus receba esse anjo aí pelo outro lado olha aí rapaz quem tem filho pequeno eita meu Deus do céu Fabrício me adianta aí as imagens e mostra pra mim agora só o cemitério porque eu quero aqui fazer um pedido em nome dos moradores daquela região ali e a outra imagem fazer um pedido em nome dos moradores daquela região e em respeito também aos mortos que ali estão e não é uma situação de hoje tá bom e aí Fabrício quero aqui pedir para o poder público para a Saad de sul para a prefeitura porque agora é assim eles pegam o problema e ficam jogando um pro outro entendeu não mas aqui não é é lá não mas é lá gente é prefeitura quando a gente leva um problema para alguma Saad que não é aquele que não é daquela circunscrição ali a gente espera no mínimo que haja uma comunicação entre os superintendentes meu irmão não é na minha zona não mas é na tua aí vê o que pode fazer pelo povo gente vocês já viram a situação do cemitério aí da areia tem ali o muro na frente do lado não tem muro é caído tem casas ali famílias crianças que a qualquer hora do dia ou da noite quando sai das suas casas se deparam ali com aquele monte de eu sou do tempo das catatumba se essa administração que está findando não fizer nada a gente pede para que a próxima administração para que o próximo prefeito de Teresina para que o próximo superintendente da Saad Sul que a partir do dia 1º de janeiro voltará a ser SDU Sul que tome providências ali que cerque que mure em respeito às famílias que ali estão ao lado em respeito também aos mortos porque esse cemitério aí já virou ponto de droga há muito tempo está jogado há muito tempo e a gente pede aqui que providências sejam tomadas